7 horas, tela rural, não, 7 horas, terra viva, 7 meia, taxista, empreendedor, 8 horas, visual, 8, 15 horas da criança, 10 e meia, aventuras com os freds, estreia, 11 horas, pai, o idongo, estreia, meio dia, repórter, Brasil, meio dia e meia, jornal aleatório, 1 hora, horário eleitoral gratuito, é gratuito, com 20 minutos, 1h40, 1h40, hora da criança, travou, meu amigo, como eu faço, Fábio Turci, 2h40, horas do filme, parada, 10, inesperada, 4h15, sem censura, para 6, Fiz aventuras com os freds, estreia, com o primeiro episódio de mamãe, rodil, 6 e 15, estúdio móvel, 6 mil, garotas apaixonadas e dança e academy, 7 mil, brasileiras, 8 e meia, hora eleitoral, gratuito, 9 e 10, repórter, Brasil, noite, 10 horas, império, 12 horas, sessão de, de, segunda, coincidências do amor, 0 e 5, 1 e 10, a TV que não se faz no mundo, 2 horas, para o rei, o espaço, 2h40, 50 BR, 3 horas, Igreja Universal do Reino de Deus.